14 graus foi a mínima aqui em Três Lagoas na manhã desta sexta-feira, pois é, e a máxima será de 30 graus, uma temperatura, né, já considerável de calor, não é mesmo? Mas olha, devido ao dia começar com os termômetros lá embaixo, faz o dia ficar com aquele clima agradável. Nós temos sol? Temos sol, mas também temos um vento gelado, né, que deixa aí o clima mais gostoso. Bom, vamos saber como que está o tempo lá fora, neste exato momento? Olha só, imagens do nosso cinegrafista Max Silva, olha aí como que está Três Lagoas, né, nesta manhã, céu aberto, um ventinho gelado para quem está lá fora, mas o sol também está marcando presença na nossa cidade. Tempo aberto, tempo firme e é assim que fica a sexta-feira aqui em Três Lagoas, viu? E o final de semana, o tempo, final de semana, o tempo não muda muito, não. Os dias terão tempo firme com temperaturas lá embaixo no início do dia e depois vai subindo, né? Bora conferir então como que fica a temperatura para sábado e domingo? Mínima e máxima? Vamos saber então. Três Lagoas, olha, mínima de 14 graus, máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima de 14, máxima de 30 graus. Água clara, mínima por lá também é 14 graus e a máxima é 31. Vamos saber a aparecida do tabuado, como que fica neste exato momento? Mínima de 15 graus e máxima de 30 graus em aparecida. Paranaíba, mínima de 17 graus e a máxima de 31 graus. Inocência, mínima por lá é 15 e a máxima 31 graus. Esta é a previsão do tempo para o final de semana aqui nas principais cidades da Costa Leste, viu? Vai estar friozinho durante a manhã sim, você pode sair agasalhado, mas depois durante o dia vai subindo a temperatura e o calor predomina na nossa cidade, né?